Fala, Nação Rubro Negra, terça-feira, 23 de junho, mais um dia de atividades aqui no Ninho do Urubu. Hoje o Mister comandou um treino técnico nos campos 4 e 5 e toda a comissão técnica, como sempre, estava com máscaras, respeitando, claro, os protocolos acordados com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. E eu tenho uma novidade aqui para vocês, mas quem vai contar é o nosso Emerson Santos. Alô, Nação Rubro Negra! Hoje foi dia de entrega aqui no Ninho do Urubu, mais uma entrega super especial. Gabigol, o embaixador do PES, entregou kits para Vitinho, Diego Alves e também o lateral Felipe Luiz. E você confere agora! Fala pessoal do PES, estou muito contente de voltar a treinar, de fazer um jogo, de vencer. Também pude hoje entregar os presentes para os meus companheiros, eles gostaram muito. E espero que vocês aí de casa também curtam bastante, valeu? Um abração aí, tamo junto. Fiz com Deus! 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 Nesta quarta-feira, os jogadores se apresentam para mais um dia de atividades aqui no CT e no finzinho da manhã saem os resultados dos testes semanais de coronavírus que são realizados no departamento de futebol. Fiz com Deus! Fiz com Deus! Fiz com Deus! Fiz com Deus!